Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence a Ponte Preta em Campinas e quebra tabu de 36 anos. Volecanoas perde em casa pela Superliga Masculina. Equipe feminina da UPF chega na final do torneio estadual de vôlei. E na entrevista vamos falar sobre a corrida maluca de cadeirantes. Tu sabe quando foi a última vez que o Grêmio venceu a Ponte Preta lá em Campinas? A gente conta, foi na campanha do primeiro título do Campeonato Brasileiro em 1981. De lá pra cá o tricolor nunca mais bateu a macaca em seu estádio. Pois ontem, mesmo com um time misto e com uma bela atuação do Marcelo Grói, o time quebrou esse tabu e assumiu a vice-liderança da competição. E a Ponte, precisando vencer para escapar da zona do rebaixamento, começa atacando. Emerson cruza e Naldo tenta de carrinho, Marcelo Grói defende. Escanteio para o Grêmio, Christian cobra e Jael de cabeça desperdiça boa chance. Aos 17 minutos de jogo, Fernando Bob faz falta violenta em Ramiro e é expulso, deixando a Ponte em situação ainda mais difícil. Grêmio no ataque, Everton pelo lado esquerdo, corta para o meio e chuta. Aranha, bem colocado, defende sem problemas. Segunda etapa e a macaca busca seu gol, mas esbarra em Marcelo Grói. Primeiro no cruzamento do Luca, defendido em cima da linha. E depois, no chute de Elton, duas grandes defesas, salvando a meta tricolor. O time gaúcho responde, Léo Moura cruza para a área e Ramiro se antecipa a zaga e faz de cabeça. 1 a 0 Grêmio. Falta para o time campineiro, Rodrigo dispara um foguete. Marcelo Grói, mais uma vez, não deixa a bola entrar. E o camisa 1, tricolor, ainda vai fazer mais um milagre. Depois da cobrança de escanteio, Rodrigo cabeceia de muito perto e Grói, destaque do jogo, espalma em cima da risca. Agora é Léo Gamalho que cabeceia de cima para baixo e Grói põe para escanteio com um tapinha. E quando a bola passou pelo goleiro gremista, quem salvou foi o zagueiro Bressan, garantindo três pontos importantes que recolocam o tricolor gaúcho na vice-liderança do campeonato. E a gente segue no gramado para falar de hóquei. Isso porque as seleções brasileiras masculina e feminina do esporte subiram posições no ranking mundial da modalidade. Foram consideradas as colocações obtidas nas principais competições internacionais que o Brasil participou. No masculino, a seleção subiu duas posições e passou a ser o 27º colocado. Já no hóquei feminino, foram quatro posições conquistadas. E hoje, as meninas do Brasil ocupam o 37º lugar no ranking mundial. Esse avanço se deve ao fato das seleções, em 2017, terem atingido suas melhores participações em Copas Pan-Americanas. No ginásio do La Salle, o Lebes Canoas não conseguiu segurar o Sada Cruzeiro, que segue cada vez mais líder da Superliga Masculina de Vôlei. Com parciais de 25-22, 25-17, 22-25 e 25-13, esta foi a sexta vitória do time mineiro na competição. O ponteiro leal foi o destaque da Raposa com 22 pontos assinalados. Com o resultado, o time de Canoas é o oitavo colocado na tabela. Seu próximo jogo é fora de casa contra o time carioca do Sesc, na Genesse Arena, neste sábado. Pois é, vocês viram aí que em Canoas a notícia do vôlei não foi nada positiva. Mas, em passo fundo, é só alegria. A equipe feminina da BS Bills UPF está na final do campeonato estadual. A decisão será contra a Cefa de Imaral, que eliminou o vôlei Santa Maria nas duas partidas por 3x0. A vitória, na noite de ontem, sobre a Associação Erestinense de Vôleibol, por 3x1, garantiu a vaga. Acompanhe na reportagem da UPF TV. Passo Fundo largou na frente, mas logo o Erestin empatou. No fim, vitória para o time da casa. Foram 3x7x1 e, com isso, Passo Fundo segue para a final. Mas, até isso acontecer, muita ansiedade. E isso, dentro e fora de quadra. Mesmo que a equipe de Passo Fundo tivesse uma certa vantagem, por já ter ganho o primeiro jogo da semifinal. O time de Erestin também é um time que cresceu muito durante a competição. Nós vencemos de 3x0 lá, mas foi um 3x0 difícil. Em nenhum momento a gente tomou uma larga vantagem. Agora, Passo Fundo tem um novo desafio pela frente. Um desafio que já vem sendo disputado há pelo menos 5 anos. 4 semifinais, até agora subimos no pódio em todas. E isso não pode ser rasgado. Acho que um projeto é maior que uma equipe. A equipe a gente pode se formar de um ano para o outro, mas o projeto tem que se consolidar. Então, 11 anos de uma estrada que, tomara Deus que a gente consiga há muitos anos ainda pela frente. Eu acho que o time está bem preparado, focado. Vai ser um jogo com certeza difícil, né? E depois a final também tem que sempre estar com o pensamento para frente, né? E acho que é isso aí. Estamos preparados. E o assunto agora é corrida. Mas não é qualquer prova de velocidade ou de resistência. É a corrida maluca de cadeirantes. Nesta quinta edição, 18 crianças do Centro de Integração da Criança Especial Kinder e também do educandário São João Batista competirão com suas cadeiras de rodas fantasiados de dupla granal, super-heróis, monstros e até princesas. A largada está marcada para as 4 da tarde na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, a Beira Rio, junto ao Parque Marinha do Brasil. O objetivo é abordar de forma divertida a acessibilidade e a mobilidade urbana. E essa iniciativa é da produtora Smile Flame e que tem mais detalhes, é um dos organizadores do evento, Daniel Matos. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Tudo ótimo. É nesse domingo, então, a corrida e imagino que vai muita gente para olhar essas cadeiras fantasiadas, essas crianças felizes com essa iniciativa que é tão bacana, né? A gente fica muito feliz que não só a gente consegue fazer essa entrega para as crianças, mas muita gente se mobiliza para poder enxergar, assistir esse evento que é tão interessante, tão bonito, tão querido. Então, a gente consegue passar essa mensagem para muita gente que acaba se mobilizando para assistir o evento. Que bacana. Eu sei que tem uma mobilização também por parte de universitários ajudando na customização dessas cadeiras de rodas, né? Como é que está funcionando esse trabalho? Ano a ano, a gente vai melhorando o nosso evento, vai melhorando o padrão das nossas cadeiras, das fantasias dessas crianças. E desde o ano passado e esse ano, a gente teve uma profissionalização muito grande a partir da ajuda do pessoal de Moda e Design da Unicinos, que estão fazendo um trabalho impecável, assim, umas cadeiras, uma mais linda que a outra. Todo mundo vai se surpreender muito nesse domingo. Que bacana. E você estava me contando também que as crianças, na verdade, elas que escolheram o seu tema, né? Falaram, enfim, de algum sonho que elas têm ou do que elas gostariam de ser quando forem adultas. E aí, o pessoal bolou as cadeiras justamente a partir desses sonhos das crianças, é isso? Exatamente, o nosso objetivo é empoderar essas crianças através de um momento em que elas possam realizar o sonho real, o sonho verdadeiro delas. Então, a gente foi nas duas instituições, na Kinder e no Ducandário. As crianças dissertaram a respeito dos seus sonhos. Ah, eu quero ser um aviador, eu quero ser uma princesa, eu quero ser um monstro, eu quero... Enfim, cada um trouxe o seu sonho. A gente levou esse briefing para designers, para diretores de arte, um pessoal que tem bastante talento nesse sentido. Eles fizeram essas soluções e agora estão construindo essas soluções para as crianças poderem realizar o sonho delas de uma maneira super divertida, animada, nesse domingo. Que legal, que coisa linda. Em termos de inscrições, não se tem mais inscrições, mas o pessoal pode ir lá para acompanhar essa corrida, é isso? Todo mundo mais que convidado, vai estar na Edivaldo Pereira Paiva, na altura mais ou menos do Parque Marinha, então, da pista de skate do Parque Marinha. Então, todo mundo convidado, entrada gratuita. Eu posso garantir que todo mundo vai voltar muito melhor do que foi, porque é um evento, assim, que faz a gente refletir sobre coisas super bacanas e a gente, enfim, consegue consumir um pouco dessa energia boa, essa vibe incrível que é a Corrida Maluca de Cadeirantes. Que legal. É a quinta edição já, né? E tu participaste das anteriores? Como é que é para ti, assim, como um dos integrantes da organização, como é que é para ti participar mais uma vez de mais uma edição? É incrível, porque, como tu disse, são cinco edições, então, aos poucos, a gente vai evoluindo. No início, a gente fazia de uma maneira bem amadora, de quem queria fazer acontecer, sabe? Tipo, se envolvia, estava lá todo mundo cortando papelão, pintando, se sujando, pintando tudo. E agora a gente conseguiu tornar o processo mais profissional, colocar mais gente que entende bastante, envolvida, para conseguir fazer com que o sonho das crianças seja cada vez realizado de uma maneira mais produtiva, assim, mais incrível a gente criar esse clima lúdico em volta dessa vontade dessas crianças. Que legal. A gente está vendo algumas imagens aí, o pessoal tem uma ideia. Realmente é muito lindo. E a gente sabe, né? É uma corrida, a gente chama de corrida, mas o que menos importa é a competição, né? A alegria dessas crianças. Tu ves que esse tipo de iniciativa é realmente uma forma de incluir essas crianças socialmente, enfim, de também mostrar para elas a importância do esporte na vida? É, com certeza, a gente enxerga, primeiro, essa criança que muitas vezes ela acaba se restringindo a não poder entrar em um ambiente porque ele só tem escadas ou não poder, enfim, não tem um acesso pleno a algum lugar ou algum tipo de educação. A gente se sensibiliza muito em relação a isso e, primeiro, a gente tem um foco de fazer com que essa criança seja escutada e a gente poder trazer com bastante carinho um momento que ela seja a protagonista de um momento grande, real, incrível. Mas eu acho que talvez mais importante do que isso é fazer com que parte da sociedade possa interagir com esse momento e realmente enxergar que essas crianças, elas são tão crianças como qualquer outra criança e a forma adequada de a gente tratar com essas crianças é de uma forma normal, comum, divertida, rindo, brincando. Então, o esporte, ele é muito efetivo, ele é muito, ele tem uma gama de possibilidades muito grande para a gente conseguir aplicar esses conceitos que a gente quer aplicar com a corrida maluca de cadeirantes. Então, é muito bom, é muito divertido, tem um recado super relevante e, no final das contas, todo mundo sai sorrindo, dando gargalhada e curtindo muito essa brincadeira. Que legal, Daniel, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e fica aí o convite, então, para o pessoal ir lá no domingo, 4 horas da tarde, pertinho ali do Parque Marinha do Brasil. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama, a gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, beijo!